Olá, professor! Se você está estudando para realizar um concurso organizado pela banca FADESP, se a banca do seu concurso é a banca FADESP, banca que está organizando um concurso em Paraopebas, organizou um concurso em Marabá, dentre várias outras cidades que essa banca tem pegado para realizar provas. Nesse vídeo, nós vamos resolver algumas questões de um simulado que nós fizemos com 100 questões especificamente dessa banca. Esse simulado foi trabalhado na mentoria para concursos, nós vamos trazer aqui algumas questões para essa banca para a gente traçar o perfil e ajudar você a se preparar para essa prova. Sem mais delongas, prepare-se o material de anotação e vamos à aula. Bem, esse aqui é o nosso simulado focado na banca FADESP, com 100 questões. Nele nós vamos trabalhar a LDB, a Educação na Constituição, a BNCC, o Plano Nacional de Educação, o PNN, a Tendências Pedagógicas, o ECA, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a Política Nacional de Educação Especial. Se você faz parte dos grupos de mentoria, já foi encaminhado para lá, mas de qualquer forma ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Já curta esse vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. E vamos à resolução de questões. Número 36. Diz assim o texto. De acordo com a Lei de Direitos e Bases da Educação em Vigor, a LDB, a verificação de rendimento escolar observará os seguintes critérios. Quais são os critérios para verificação de rendimento escolar? A alternativa A. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. É exatamente isso. A alternativa A já está correta. A verificação de rendimento é um instituto previsto no artigo 24 da LDB, que vai trabalhar das regras comuns do ensino fundamental e ensino médio. Quando ele vai falar da verificação de rendimento, ele traz essa possibilidade de aceleração de estudos para alunos que estão com atraso escolar. Então, a questão em 36, gabarito letra A. Vamos ver as demais. A alternativa B. Diz assim, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante entrevista qualitativa. Negativo. Não é mediante entrevista. Você precisa ter uma verificação, uma comprovação de aprendizado para ver o avanço. O avanço, ele precisa ir dessa verificação de aprendizado para poder acontecer. Então, a alternativa B está errada. Não é mediante entrevista qualitativa. A alternativa C. Estudos de recuperação facultativa. Já errou. Facultativo. A recuperação é obrigatória. Não ter o Instituto da Recuperação é obrigatório. Então, já não é facultativo. D. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Até aí certinho. Com prevalência dos aspectos quantitativos, a quantidade sobre a qualidade. Negativo. Está invertido. Está no inverso. Mediante A. Com a prevalência dos aspectos qualitativos, a qualidade sobre a quantidade. A avaliação formativa. Então, o gabarito ali da questão 36, letra A. Questão 37 diz assim. De acordo com a LDB, a educação escolar deverá vincular-se. A educação escolar deverá vincular-se. Comecinho ali da LDB. Comecinho da LDB. Vai dizer o quê? Que a educação escolar deverá vincular-se. Alternativa A. Ao mundo do trabalho e à prática social. Gabarito na questão A. Certinho. A educação. Existe um triângulo. A educação é vinculada. Ela é ligada ao quê? Às práticas sociais, à sociedade e ao mundo do trabalho. Educação, sociedade e trabalho estão ligadas. Alternativa B. Mercado de trabalho. Daria certo. E práticas sociais escolares. Não. Não é focada em prática social escolar. É prática social. O mundo social. C. Ao mundo do trabalho e à prática escolar. Deixa eu ver aqui. Alternativa B está errada. A C. Ao mundo do trabalho e à prática escolar. Não é a prática escolar. É a prática social. É ligada à sociedade. E A. E D. A escola e à prática pedagógica. Negativo. Também não é. Então, gabarito aqui da questão 37. Letra A. Questão melzinho. Questão mamãozinho. 38. Vamos lá. O calendário escolar da educação básica. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A alternativa A. Falando sobre o calendário escolar. Alternativa A. Poderá adequar-se às peculiaridades locais. Opa. 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 Poderá adequar-se às peculiaridades locais. Inclusive climáticas e econômicas. A critério do Conselho Municipal de Educação. Sem com isso reduzir o número de horas letivas prevista legalmente. Não é poderá adequar-se. O texto da LDB diz o que? Deverá adequar-se. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Então, essa possibilidade aqui tornou a alternativa A errada. B. Deverá adequar-se às peculiaridades locais. Certinho. Exceto as climáticas. Exceto as climáticas? Não. Inclusive as climáticas. Incluindo as climáticas. A alternativa B está errada. C. Deverá adequar-se às peculiaridades locais. Inclusive climáticas. Certinho. E econômicas. A critério dos respectivos sistemas de ensino. Sem com isso reduzir o número de horas letivas prevista legalmente. Perfeito. Alternativa C. Redondinha. Certinho. É o nosso gabarito. Questão 38. Gabarito. Letra C. A alternativa D. Vamos ver o que está o erro. Poderá adequar-se. Já começou com a possibilidade. Não é poderá. É deverá. Deverá adequar-se. Já li o poderá aqui. Abriu o facultativo. Essa parte de calendário. Já está errado. Já está errado. O calendário escolar. Ele deverá adequar-se às peculiaridades locais. Então. Questão 38. Gabarito. Letra C. Questão 39. Diz assim. Sobre a organização da escolaridade em ciclos. É correto afirmar que. Organizar a escola em ciclos. Alternativa A. As redes de ensino. Não possuem autonomia para decidir. Sobre a organização do sistema de ensino. Devendo obter a autorização do Conselho Nacional de Educação. Imagina aí os Conselhos Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação. Recebendo todas as demandas. De todos os sistemas de ensino do Brasil. Não ia ter funcionário que conseguiria resolver. Então. Alternativa A. Está errada. A gestão no ensino público. Ela é democrática. Essas coisas locais. São decididas localmente. Então. Alternativa A. Está errada. B. Inexistem documentos e pareceres. que justifiquem a relevância de garantir que os três primeiros anos sejam entendidos como um processo contínuo. Inexistem. Não. Os três primeiros anos dentro da educação no Brasil. Eles têm um foco aí na alfabetização e letramento. Ter ali um... Ter eles juntos, né? Como um bloco. Você possibilita que esse aprendizado seja contínuo. Isso tem vários documentos que comprovam. Então. E essa aí não existe em documentos. Isso aqui tornou errado. O foco ali dos três primeiros anos é na alfabetização e letramento. Tanto em língua portuguesa como em matemática. Trinta e nove letra. Alternativa B. Está errada. Alternativa C. Diversas redes de ensino brasileiras já vivenciam, ou já vivenciaram, a organização do ensino fundamental em ciclos. Principalmente nos anos iniciais de escolarização. Alternativa correta. Alternativa correta. Diversas redes de ensino, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, você tem aí essa organização em ciclos, ali no início, nos três primeiros anos do ensino fundamental. Alternativa D. Então, a C é o nosso gabarito, né? Trinta e nove a C é o nosso gabarito. Alternativa D. A implantação dos ciclos possui como único objetivo a extinção da reprovação. Negativo, negativo, negativo. Não é esse o único objetivo. É um dos objetivos, obviamente, é um dos objetivos. Você ter ali, é um número menor. Quando você organiza um ciclo, você tem um número menor de reprovação, ou você expõe ao aluno a um número menor de possibilidades. Se você organiza o ensino fundamental em ciclos de três anos, então ele vai ter apenas, são nove anos de ensino fundamental, ele vai ter três possibilidades de reprovação. E dentro de um ciclo, como cada aluno tem um nível, um estágio de desenvolvimento diferente, ele tem possibilidade de se recuperar. Às vezes ele tem um ano ruim, no outro ano ele consegue recuperar, e você evita essa reprovação. Então a alternativa D está errada. Questão 39, gabarito letra C. Questão 40, diz assim. De acordo com a lei de diretrizes e bases, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, dentre outras ações, recensear. Recensear, opa, questãozinha difícil de aparecer. Ele deverá recensear. A. Mensalmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental, mensalmente. Imagina ter que todo mês recensear, contar, tomar nota, levantar. Negativo. Então a alternativa A está errada. Não é mensalmente. Não é mensalmente. Alternativa B. De 2 em 2 anos as crianças em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. A alternativa B também está errada. Não é de 2 em 2 anos. Alternativa C. D. Anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Exatamente isso. Anualmente deve recensear as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. A alternativa C é o nosso gabarito. D. Anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que concluíram. Não é os que concluíram, é os que não concluíram. A questãozinha aí foi sorrateira. A banca foi sorrateira. Então a alternativa D está errada A alternativa C é o nosso gabarito A alternativa C é o nosso gabarito Bem pessoal, essas foram as questões que nós comentamos aí na aula de hoje Esse material na índica vai estar disponível aqui na descrição do vídeo Se você tem gostado desse tipo de material aqui no YouTube Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula